Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JRT de Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias de curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve, ative o sininho, tem certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e bora pro vídeo. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre por que a promoção que vem por aí, ainda mais com o dólar abaixando, então você vai encontrar Aliexpress e dólar baixo, vai te formar um conjunto bem interessante pra você trazer a sua importação no final desse mês. Mas fica atento que tem algumas dicas interessantes aqui nesse vídeo. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, vem se formando um cenário bem interessante. O que que acontece? É, Aliexpress provavelmente vai começar a entender que os fiscais começaram a tirar o pezinho com aquela bandaleira que estava acontecendo no Brasil. Por outro lado, a gente vai começar a ver o cenário, o dólar tá baixando, 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 apesar que hoje no final do dia, como a União Europeia disse que vai parar de comprar petróleo, o dólar deu uma subida. Mas aparentemente isso deve ser passageiro, o dólar tá em queda e tem um cenário bom pra gente que importa. O que que acontece? A gente vai pegar uma promoção com o dólar baixo, daquele jeito que a gente acha interessante e pode ser que a gente pegue algumas chances que a gente provavelmente não vai ver lá no 11 do 11. Mas, como tem muita gente nova chegando aqui no canal, tem muita gente procurando informações, se você é um desses que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Tem quatro links na descrição desse vídeo aqui, dois são vídeos, esses dois vídeos, um é o passo a passo na importação que te mostra aonde você deve seguir. Tem gente que não entendeu isso ainda, por onde você deve seguir a sua importação. Tem gente que tá acompanhando no lugar errado e aí pergunta lá nos comentários, ah, a minha importação fez isso. E aí só pelo texto que coloca lá, a gente sabe que a pessoa tá acompanhando pelo lugar errado. Dá uma olhada nesse vídeo passo a passo pra você saber por onde você acompanha em cada parte da sua importação, porque sim, isso muda. O outro vídeo fala sobre o que mudou na importação. A importação mudou, chama o vídeo. E ela mudou mesmo. Tem gente que entra lá e fala assim, ah, a minha importação tá tantos dias que é de fulano, passou em não sei quantos dias. Por que que tá assim? Isso não é normal. Dá uma olhada nesse outro vídeo que esse vídeo pode te ajudar. Tem também o link do grupo de ofertas, que quando aparecem as dicas e as oportunidades, a gente joga lá os links lá. Às vezes tem poucas unidades, então a gente joga lá. Não dá tempo de colocar no vídeo, então pra você ficar por dentro, já clica lá e se inscreve lá, beleza? O outro link é o link do JR Tech Resenha, que é o outro canal que a gente começou em fevereiro. A gente faz lives lá de quarta-feira, nesse canal aqui de domingo. Amanhã, por exemplo, tem live lá. Então já aproveita e já se inscreve lá. Lá a gente fala também sobre tecnologia, sobre os aparelhos, sobre coisas que a gente traz pra fazer os reviews. Só que a gente também tem falado de importação lá, beleza? Então já aproveita e se inscreve lá. Bom, seguindo com o vídeo aqui, o que que acontece? O dólar caindo. A Aliexpress vai ter um prazo aí de 15 a 20 dias pra entender que o Brasil começou a dar uma desacelerada naquele ânimo de barrar as encomendas. E isso pode ajudar a sua importação no final do mês. Então, você tentar comprar agora, vamos dizer que daqui a 5 dias dá uma promoção. A Aliexpress ainda não sabe se teve alguma reação ou se não teve. Na última sexta-feira, na última, foi assinada uma portaria, o Ministério, na penúltima sexta já, isso já tem uma semana. O Ministério assinou uma portaria que garante o bônus de eficiência dos fiscais. E aí eles começaram a esvaziar a pauta. Se você não tá sabendo disso, agora tá. Então, quer dizer que a operação padrão já começou a diminuir. A gente vai começar a ver menos reflexos disso cada vez mais, principalmente em Curitiba. Então, isso significa que a sua importação vai começar a ter cada vez menos dificuldade. Ah, zerou! Com o passar do tempo, a ideia é que isso zere. Não adianta você, daqui a 5 dias, falar Ah, pronto, já zerou tudo. Que não é assim que funciona. Os caras querem mostrar uma pauta social, então, tipo, eles vão ficar batendo em cima daquilo ali um tempo pra sociedade esquecer e daí depois eles desaceleram. Então, a promoção grande que a gente tem falado mesmo, aqui no canal mesmo a gente tem falado, ela é no final de junho. Então, assim, prepara suas moedas pro final de junho, porque provavelmente vai ser a sua melhor oportunidade. O dólar vai, provavelmente, vai estar ajudando. A Aliexpress já vai estar ciente que a operação padrão já começou a dar uma desacelerada. E pensa o seguinte, digamos que os fiscais se neguem e, tipo assim, dificultem da pior maneira possível. Vamos dizer que eles fiquem fazendo, vai, couro contra a importação. Você certamente vai ficar sabendo disso. Do lado contrário, digamos que você importe na semana que vem. Se a sua importação chegar antes aqui e eles tiverem que pegar alguém pra Cristo, adivinha quem vai ser? Então, dá uma segurada e espera. Espera o final de junho pra juntar estes três cenários. Dólar baixo, fiscalização dando uma desacelerada, desacelerada e a Aliexpress vendo, porque não adianta nada a fiscalização dar uma desacelerada no dia 25 de junho. O ideal é que eles comecem a desacelerar agora pra que dê tempo da Aliexpress entender essa movimentação. Falar, ó, falar pros vendedores, ó, parece que o negócio começou a desacelerar. Então, parece que agora a coisa vai começar a andar. E aí, parece que... Aí, quando isso acontecer, a Aliexpress começa a facilitar pros brasileiros. E aí, com certeza, a promoção do final de junho vai sim ser a melhor promoção. Eu tenho falado aqui, os dois últimos anos, a promoção de junho tem sido melhor do que a do 11 do 11. A do 11 do 11 cria-se um merchandise grande, uma grande propaganda. Só que eles já pegaram o macete. Eles sabem que, assim, como todo mundo corre pro 11 do 11... Porque, você pode ver, todo mundo fala do 11 do 11. Ah, o 11 do 11, o 11 do 11. E os chineses já estão sabendo já do macete. Então, assim, quando chega no 11 do 11, tem loja que faz aquela famosa igual na Black Friday. Eles sobem o preço pra depois dar o desconto e chegar perto do que já era. Então, assim, tanto que no ano passado, a gente fez uma lista de preços pra ver o que ia baixar e o que não ia. Teve bastante coisa que baixou. Mas nem tudo. Teve gente que ainda conseguiu achar preços que tinham voltado pra normalidade. Ou, pelo menos, chegado perto da normalidade. Que não tava nada lá, absurdo, não esperem nenhuma mágica. E agora, em junho, provavelmente a gente deve ter uma experiência melhor. Não porque o desconto vai ser super agressivo ou qualquer coisa do tipo. Mas porque o dólar tá ajudando. E isso em si já é uma boa notícia. Então, pode ser que a gente consiga tirar partido disso. Já sabe, se não é inscrito, se inscreve, ative o sininho. Aproveita e dá um confere nos links que tá na descrição aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e... Vem comigo!